E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do meu canal né, eu vim trazer o unboxing de um jogo do Nintendo 3DS que eu comprei numa oferta pela internet, preço muito bom. O jogo é o Spy Hunter do Nintendo 3DS, esse jogo me custou R$ 49,00 né, que é o preço que ele tava lá na internet, só que cobraram mais R$ 2,00 do frete, que custou então R$ 50,99. Aí eu vou fazer o unboxing pra vocês, ver dele, ele vem na caixa lá da onde eu comprei, mas que eu tirei né, deixei aqui só, ó, aqui a capa do jogo né, o negócio dele da violência né, que ele é proibido né, ele tá na capinha, tudo, preço muito bom né, se pesquisar aí vocês acham ele, eu já vi ele por R$ 45,00 numa loja também, mas isso aqui eu não comprei, Que era, aí eu comprei nessa daqui porque lá já tinha acabado né, esse jogo ele custa em média na loja, em torno de R$ 150,00, R$ 120,00, até R$ 160,00 ou mais que eu já vi, tipo na loja física. Mas é que eu comprei ele, economizei bastante, comprei ele só por R$ 49,00 e mais R$ 2,00 de frete né, R$ 49,00 e R$ 5,00, R$ 49,00 redondo, e mais R$ 2,00 de frete que deu R$ 50,00 e R$ 99,00. Eu vou abrir ele pra vocês verem né, que ele tá lacradinho né, esparrante, não tem outra ideia, vou fazer um, vou dar um pau, já voltei galera, eu dei um corte no vídeo só pra abrir a embalagem dele né, ó, vou tirar o prático agora né, do jogo né, Esse jogo antes de eu comprar ele, bem dizer, eu vi os vídeos na internet né, pra ver se ele, ah eu gostei, principalmente o preço né, que não é sempre que você compra um jogo 3DS, o jogo 3DS é muito caro, aqui vem ele ó, aqui vem esse negócio aqui da violência, que ele é menor de 10 anos né, esse papelzinho aqui ó, da Nintendo, ele vem nessa capa aí assim protegendo, Esse aqui é o jogo já ó, esse aqui é o jogo já ó, ele tem o modo Steep Pass, aqui é a capinha, aqui é o jogo, eu vou abrir ele aqui pra vocês, pra vocês verem, aqui vem o jogo né, a capa por dentro, aqui é o cartucho né, Aqui é o manual, aqui vem nele, Z, e esse aqui ó, tirar o cartuchinho aqui pra vocês verem ó, jogo, focado, Se vocês pesquisar aí, vocês vão achar a loja né, ainda tá lá, tá funcionando, o preço dele tá 49 reais né, só que o frete depende da sua região né, Se você pagar, o Spy Hunter, jogo do Nintendo 3DS, tem pra outros consoles né, só que essa é a versão do 3DS, que tem o efeito 3D né, Eu vi ele no YouTube né, achei sim bom, pelos vídeos né, então é isso aí galera, falou, muito obrigado por assistir esse vídeo, Se quiser assistir outros vídeos, se quiser assistir outros vídeos no meu canal Unbox, é só ir lá e clicar, tem, e quiser jogar comigo né, online, é só que meu código tá marcado lá, Pra adicionar eu, aí se quiser deixar uma mensagem lá, então falou, obrigado.